A décima edição do Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor aconteceu no Memorial da América Latina. Reconhecimento ao trabalho dos administradores públicos que prestam suporte a micro e pequenas empresas. 137 projetos analisados, 90 prefeituras envolvidas, 54 receberam o selo Prefeito Empreendedor, 23 finalistas em oito categorias diferentes. Para o SEBRAE, claro, o evento é motivo de orgulho. Parabéns ao SEBRAE. É um momento que você passa realmente informações, instruções e norteia os prefeitos, os vereadores, para que eles possam criar um ambiente empreendedor. Esse Prêmio Prefeito Empreendedor traz a importância da motivação do empreendedorismo, tanto do gestor público como para você criar um ambiente empreendedor para trazer emprego e renda. Um prêmio que valoriza as boas iniciativas da desburocratização, da simplificação, da atividade de um prefeito, de um líder de um município, que pode facilitar e muito a vida do empreendedorismo. É um reconhecimento a todo aquele prefeito que, de fato, utilizou do seu trabalho na luta do dia a dia para implementar políticas públicas para a melhoria do ambiente de negócio do empreendedor no seu município. Na categoria Compras Governamentais de Pequenos Negócios, o primeiro lugar ficou com Limeira. Significa o trabalho de toda a nossa equipe da Secretaria de Desenvolvimento, e significa olhar o empreendedorismo como algo importantíssimo, não só para aquelas pessoas que vão ter os seus negócios, mas também para aquelas pessoas que, fazendo e tendo o espírito empreendedor, e também prestando serviço em outras empresas, possam crescer e fazer as empresas crescerem. Garça levou a primeira colocação em cooperação intermunicipal para o desenvolvimento econômico. O nosso olhar, quando eleitos, foi justamente tratar e cuidar dos pequenos produtores. Para isso, reunimos esforços, junto com o SEBRAE, também com a Secretaria de Desenvolvimento do Governo de São Paulo, com os vereadores do nosso município, e tratamos desse assunto. Já a Mogi das Cruzes liderou em duas categorias, desburocratização e implementação da rede simples, e inovação e sustentabilidade. Uma grande conquista da cidade, toda a equipe, poder agradecer a equipe que trabalhou e trabalha muito, para que a gente possa facilitar a vida dos empresários. As pessoas que querem empreender, não podem encontrar no município a primeira dificuldade. Um evento como esse é reconhecer que esses agentes, no caso são os prefeitos, que estão sendo premiados hoje, de que eles têm uma função fundamental dentro do município, reconhecer o herói lá, que é o empreendedor. Santo André foi primeiro em empreendedorismo na escola. É uma emoção a gente poder colocar esses conceitos de empreendedorismo para mais de 17 mil jovens lá na nossa cidade, e é uma injeção de ânimo muito grande para a gente continuar nesse caminho. Pequenos Negócios no Campo ficou com Laranjal Paulista. Uma coração, um grande trabalho na nossa equipe, formando cidadãos laranjalenses e transformando nossa sociedade. Eu digo que uma reunião como essa caminha sempre para o aprimoramento do setor que nós envolvemos. O SEBRAE é hoje uma organização muito aberta, que avançou diretamente para cuidar das atividades econômicas e produtivas. Inclusive, não só no aprimoramento da mão de obra, mas também nos espaços técnicos, onde se prepara melhor a terra, onde se colocam os produtos em melhores condições, e também prepara a política de mercado, que é para você caminhar no campo da exportação. Inclusão Produtiva e Apoio ao MEI, categoria vencida por São José do Rio Preto. É agradecimento à minha equipe. Ninguém faz nada sozinho. Cumprimentos ao SEBRAE que nos estimula a criatividade nesse tempo em que é preciso inovar, porque nós não sabemos quais serão os empregos do futuro. A noite foi fechada com a premiação para Porto Ferreira, primeiro lugar em políticas públicas para o desenvolvimento dos pequenos negócios. Porto Ferreira é a capital nacional da cerâmica artística e da decoração. E o que nós temos feito nos últimos dois anos e quatro meses é apostado nessa nossa vocação no turismo e fomentado os pequenos negócios na área da própria cerâmica artística e da decoração, do turismo gastronômico, do artesanato e outras áreas que alicerçam a nossa economia local.